Ô gente, cientificamente, cientificamente, não há medicação, não há remédios que previnam ou mesmo curem o novo coronavírus. Mas há opções naturais, saudáveis, que podem turbinar o sistema imunológico e assim vai equilibrando o funcionamento do nosso corpo. É esse cuidado preventivo que a gente tem que ter. A Jéssica Cruz traz mais informações sobre isso. Hein, Jéssica? Balança, balança aí! Olha, estamos há mais de um ano em pandemia e a gente precisa falar ainda sobre o reforço do sistema imunológico, né? Então a gente está aqui com a nutricionista, a Dayana Araújo, que vai explicar um pouco pra gente sobre todo esse processo, né? Que começa pela alimentação. Como é que a gente faz pra ter uma boa imunidade, imunidade reforçada em tempo não só de pandemia, mas pra qualquer pessoa, né? Então, Jéssica, o ideal é que a gente tome as medidas realmente preventivas, né? Ter uma alimentação saudável é a base pra gente ter um sistema imunológico forte, cuidar da saúde intestinal e, quando necessário, fazer a suplementação dos nutrientes que tiverem falta. É bom que você falou sobre suplementação, que a gente já lembra de algumas vitaminas. A vitamina D, por exemplo, que tem sido muito procurada. É preciso ter cautela também com essa suplementação? Sim, sempre cautela, suplementação só com o profissional, médico ou nutricionista, que vai fazer a indicação adequada, mesmo que sejam gestantes. Então, o excesso de vitamina D, ela pode causar, sim, toxicidade e também pode causar deficiência de outros nutrientes, como, por exemplo, o magnésio. O que é o básico pra gente fazer todos os dias? O básico é manter uma alimentação saudável. A base da alimentação deve ser dos alimentos in natura, uma dieta rica em fibra, beber bastante água durante o dia e fazer essa alimentação o mais natural possível. Então, grãos, frutas, legumes, essa é a base da alimentação saudável. O álcool também tem que ser usado com moderação, né? Sim, o pessoal tá aí aproveitando um pouquinho nas lives, às vezes acaba se excedendo. E o álcool, ele tem uma toxicidade pro nosso organismo, então ele afeta a mucosa intestinal, fígado, rins. Então, com moderação sempre. Como é a moderação na utilização do álcool? O que a gente pode dizer? É uma vez? É no final de semana? Então, depende muito da quantidade e do tipo de bebida que você tá consumindo. O que eu recomendo sempre é grupos que têm restrição de bebida, não consuma de forma alguma, que não tenha uma quantidade segura pra se consumir. E, assim, uma moderação seria duas lotas de cerveja no final de semana, que a gente acaba, a gente sabe que o pessoal sempre acaba se excedendo a esse limite, né? Mas, enfim, consumir alimentos, assim, bebidas seguras também, né? Procedência. E não custa nada também tirar um tempinho, assim, né? No seu dia, uma vez no mês? Ou ao ano, não sei como é a condição de quem nos assiste, pra ir a um nutricionista, pra receber algumas recomendações, fazer exames também, isso é importante, né? Sim, manter os exames em dia. E o nutricionista, ele é o profissional que vai saber fazer o planejamento adequado, a avaliação necessária, pras prescrições de suplementação e de alimentação adequada pra cada pessoa, em cada fase. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelas dicas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, viu, pelas dicas.